A probabilidade de acesso do Cruzeiro à Série A é maior do que a do Atlético de ser campeão brasileiro, segundo cálculos do Departamento de Matemática da UFMG. O Cruzeiro tem 8,2% de chances de voltar à primeira divisão do futebol brasileiro já em 2021. O time Celeste está na décima posição da Série B com 39 pontos. O Juventude abre o G4 com 46. A UFMG calcula que um clube com 63 pontos tem mais de 99% de probabilidade de conseguir o acesso. Para chegar a esta pontuação, o time Celeste precisa de 24 pontos em 9 jogos, ou seja, 8 vitórias até o fim da competição. A UFMG diz que o Galo tem 7,7% de chances de título. O time Mineiro tem 46 pontos, 7 a menos que o líder São Paulo com 53. Segundo cálculos da Universidade, o time com 75 pontos tem 99% de probabilidade de conseguir o título. Para chegar a esta pontuação, o Atlético precisa de 29 pontos em 12 jogos, ou seja, 9 vitórias e 2 empates. O São Paulo é o time com mais chances de ser campeão. O Tricolor tem 65,5% de probabilidade de levantar a taça do Campeonato Brasileiro. Em segundo, neste quesito, está o Flamengo com 16,3%. Fique ligado em nosso canal. Estaremos de volta a qualquer momento com mais informações para vocês. Se inscreva, dê o seu like e acione as notificações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho